No sábado dia 8, no campo do povoado Jaibara, os times Lagoa do Sales, Alto da Cruz, Bonjardim e Siri fizeram a semifinal do tradicional torneio de futebol do povoado Flores. No primeiro jogo, o Alto da Cruz do povoado Flores eliminou o time da Lagoa do Sales vencendo pelo placar de 3 a 2. Na segunda partida, o Siri do povoado Jaibara venceu o Bonjardim por 4 a 1 e ficou com a segunda vaga para a grande final. Na partida decisiva, o Alto da Cruz fez 2 a 0 e quando tudo parecia estar resolvido já no finalzinho do jogo, o Siri com o jogador a menos fez o que parecia impossível. Em menos de 5 minutos, empatou o jogo levando a decisão para os pênaltis e nas cobranças alternadas, levou a melhor, venceu o jogo e calou a torcida do Alto da Cruz. É muito importante, né? O Siri é sempre com raça. Eu jogo com esse clube aqui por amor. Eu gosto de jogar nesse Siri por causa do amor que eu sinto por ele. Mas só bate na raça. Nosso time está de parabéns. Rapaz, o time deles é fraco. Em compensação, o Paulinho falou muito, jogou pouco, fez um gol que eu acho que nem era para ir defender. Tá aí, Paulinho? Meu amigo, infelizmente, o Siri tem história, o Siri tem vontade e acima de tudo, o Siri tem garra. No finalzinho a gente foi lá, conseguiu o empate e tá aí. Deus é o melhor e Deus é o maior. A gente conseguiu a vitória aí. Olha aí como é bonito. A gente vê nosso time aí, campeão. Paulinho, obrigado, pai. Mais um título aqui. Segui, é nóis. Valeu, menino. O torneio organizado pelo desportista Adriano e o vice-prefeito Neguinho das Flores, com apoio da Câmara Municipal, secretários municipais e Prefeitura de Timbiras, fez a premiação em dinheiro aos quatro finalistas em mais uma edição do torneio realizada com sucesso. Hoje é um dia de festa, né? Nós estamos aqui confraternizando com o povoado Flores, nesse final de torneio, que é promovido todos os anos pelo nosso vice-prefeito Neguinho das Flores, com as comunidades e com o vizinho. E a Câmara Municipal tem o maior prazer, a maior honra de ajudar o nosso prefeito a patrocinar esse evento. Sabemos da importância que é o esporte para os jovens, para o nosso município. Então fica aqui, Neguinho, o nosso compromisso da Câmara Municipal, em nome de todos os vereadores, a continuar esse projeto seu, essa atividade esportiva que você realmente vem realizando na comunidade Flores, com as outras comunidades. Reiterando aqui, Romenico, o apoio do prefeito doutor Antônio Borba, que é um gestor incansável, que atua em todas as áreas do nosso município, principalmente na área do esporte. Tem o nosso reconhecimento, tem o nosso apoio, pode contar com a Câmara Municipal de Timbiras. Aqui é uma tradição que vem de muito tempo, a gente vem fazendo, mas sempre a gente vem fazendo, fazendo um campeonato, às vezes, é um pouco mais fraco que era de primeiro, mas agora é um campeonato mais forte que a gente vem fazendo, com o apoio do prefeito, com o apoio dos vereadores. A gente tem feito um trabalho mais importante por aqui, para o nosso povo, que merece muito isso aqui, nosso apoio. E estamos juntos, juntos para fazer muito mais melhor. No próximo ano, tenho certeza que Deus permitir, primeiramente, tem que pedir a permissão de Deus, porque Ele que é o dono da nossa vida, e nós estamos aqui, para fazer muito mais melhor pelo povo de Timbiras da Sorra, e o povo do município, que merece nosso apoio, a nossa vontade, nosso interesse. Mas vamos continuar fazendo pelo... Esse campeonato, que é uma brincadeira que o povo, os jovens, gostam muito, e isso é importante para todos nós. Eu quero agradecer a Deus e agradecer o apoio de todos. Muito obrigado. Um grande prazer estarmos com todo esse grupo de política nossa, gestão pública, secretário, vereadores, o nosso vice-prefeito, uma comunidade muito importante, e os outros povoados adjacentes, trazendo a nossa mensagem como despostista, além disso, trazendo a mensagem do nosso prefeito, um prefeito trabalhador, responsável, e aqui nós estamos representando, dizendo com isso que estamos juntos, sempre juntos, mesmo eles não estando presentes, mas nós temos um grupo que representa o município de Timbiras, apoiado por Dr. Boba, que é nosso grande líder. Tchau, tchau.